E a equipe da Rotam do 8º Batalhão de Polícia Militar apreendeu na tarde de ontem dois jovens, dois adolescentes acusados de cometerem tráfico de drogas aqui na cidade de Paranavaí. Inclusive, contra um deles, haviam mandado de busca e apreensão. A nossa equipe conversou com o tenente Matheus, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. Isso mesmo, a Polícia Militar, através do 8º Batalhão do seu pelotão de Rotam, realizou a abordagem na noite de ontem, a qual teve sucesso de realizar a apreensão de dois menores e alguns materiais que seriam utilizados para fabricar e também drogas já prontas. Esse ponto onde foram encontradas essas drogas já era um ponto conhecido pela Polícia Militar? Já havia algumas denúncias no local, porém o patrulhamento e a observação dos policiais que possibilitou identificar os suspeitos no momento e realizar a abordagem, o que decorreu a apreensão dos materiais e dos menores. Vale a pena a gente citar também a ação dos policiais, a rápida ação dos policiais que conseguiu chegar no local e apreender essa quantidade de entorpecentes. A ação da Rotam foi realmente muito rápida, conseguindo efetivar a abordagem e a apreensão dos materiais, bem como constatar que um dos abordados possuiu, por ser menor, possuiu mandado de busca e apreensão. Foram encaminhados à delegacia e agora estão a cargo da justiça aí? Isso mesmo, está a cargo da justiça e cabe ressaltar que o local da abordagem ele é próximo a uma escola municipal e o que foi encontrado com eles é possível aproximadamente concluir que poderia ser feito 180 unidades de cocaína, ou seja, essa ação evitou um possível tráfico próximo dessa região de escola municipal.